... bares, bailes de formatura com repertório de Raul Seixas, Paul McCartney, Elton John e Roberto Carlos. Em 1980, abraçando a ideia de Bell, integrante do grupo, foram tocar no trio elétrico do bloco Trás dos Montes, revolucionando a partir daí o Carnaval da Bahia. Em 1981, a banda iniciou o projeto de gravação do seu primeiro disco, adotando-se o polêmico nome que é sinônimo de beleza, ritmo, axé de animação e alto astral. Pra você no Bastidores da Fama, chiclete com banana. Vem comigo agora! Ai, 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 foi, 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 foi. E o brasileiro, meu amor primeiro, eu já vou, já fui Ai, 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 fui, fui, fui Aluna de colégio, Bahia, com alegria, eu já vou, já fui Desculpa aí, papá, desculpa aí, papá A minha mãe me ensinou que a pessoa tem que ser modesta Desculpa aí, papá, desculpa aí, papá, desculpa aí Mas quando eu chego é que rola festa Desculpa aí, papá, desculpa aí, papá Numa bela tarde de Salvador, no solar do Inhão, tendo como pano de fundo o mar Os integrantes do Chiclete com Banana receberam a equipe do nosso programa Pra falar como tudo começou Quando nós começamos a falar de música Quem fazia música nessa estrada era Vadinho E o meu irmão Wilson, que nós somos irmãos Que é o nosso mixer, que era guitarrista Solista Solava Índia, os milionários Ai eles faziam, e lá em casa era um barulhaço assim, infernal Eu era pequeno e esses caras faziam mais barulho que outra coisa Tinha uma banda que veio se aprimorando durante o percurso E de repente se formou uma banda que era chamada Os Eletrons Eles E aí Vadinho e Wilson olharam pra mim Que eu tocava aquele violãozinho na porta da esquina E olharam pra mim, assim, você tem que aprender a tocar E pô, vai, vai, vai Aí eu subi lá e comecei a tocar duas notas lá no órgão Que tinha lá um caribe, lembra aquele caribe, velho caribe Comprado e suave prestação e mensagem Comprado e suave prestação e mensagem Aí eu ficava lá todos naturais Quando eles iam pro Sustenido eu levantava a mão Ficava na minha lá fingindo que nada aconteceu, né Daí Vadinho, né Acabou-se os Eletrons, sei lá, um casou pra lá O Wilson resolveu não mais tocar, fazer parte Queria seguir sua vida, casou também E Vadinho conheceu uma nova turma ali do Santo Antônio Um bairro aqui nosso Que tinha um grupo chamado Scorpios E eles não tinham tecladista E como o Vadinho tinha um bom equipamento Que era dos Eletrons Juntou esse equipamento com o Scorpios E eu ingressei junto Eu vinha nesse equipamento, né Nessa época Eu fazia parte do equipamento Porque é música zero, né O cara chegou lá e disse assim Olha, eu tenho o equipamento Agora meu irmão tem que vir junto com o equipamento Porque senão já era Aí tá certo Entrando nesse grupo chamado Scorpios E nós começamos com o Scorpios A fazer aqueles famosos bailes E eu já, né Me ajeitando por ali Já tocou a segunda música E já tocamos a segunda música, exatamente Aí fomos e sucesso, né O Scorpios era um sucesso E aí o resultado O Scorpios se dissolveu Se dissolveu e ficou assim naquela Será que dá pra ensaiar? Não tem dinheiro Fomos fazer rock Rock não dava dinheiro O equipamento se deteriorou todo E resultado Conheci Reinaldo Que tocava numa banda chamada Cactus A banda Cactus Os Espinhos foi provocada a sua E nós fizemos uma amizade E o Vadim e ele e tal E ele tinha um equipamento E como a gente foi fazer rock and roll E o nosso equipamento já era E ele tinha um equipamento A gente pegou ele e o equipamento dele E viemos juntos E ele juntou ao Scorpios Daí Reinaldo ingressou Começamos a fazer baile Mas aquilo não tava funcionando e tal Quando nós fomos subir no trio elétrico Teve que ouvir uma mudança Reinaldo passou a tocar bateria O baterista passou a tocar guitarra baiana O baixista passou a tocar guitarra baiana Eu que era tecladista passei a tocar baixo E Vadim que era guitarrista Passou a tocar teclado E ele que era o DJ Passou a tocar bumbo Não, era bumbo naquela época Era bumbo, só bumbo O percussão veio depois E aí subimos num trio elétrico Pela primeira vez No Farol da Barra Um trio elétrico Tapajós Que é um dos trios tradicionais Daqui da nossa terra Da Bahia E subimos nesse trio Foi um desastre Foi assim Uma coisa O holocausto total O holocausto total Quando ele desceu do trio O pessoal disse Rapaz, vocês não tocaram mal não Pra tocar mal Vocês tem que melhorar muito E aí resultado Fomos, seguimos nossa carreira E aí fomos E fizemos o carnaval No carnaval foi legal Refugiado em seu paraíso Na praia de Vilas do Atlântico Onde sua casa é ponto turístico Dos fãs Belmarx recebeu a nossa equipe Pra falar um pouco de sua vida Eu nasci exatamente no meio de Salvador No centro histórico Eu nasci no terreiro de Jesus Em frente A cruz do cruzeiro No número 11 E tive uma infância Dentro das igrejas Jogando bola Dentro das igrejas Que a igreja de São Francisco Era meu pátio De diversão Uma igreja maravilhosa Uma igreja muito bonita Ela é toda folheada A ouro Uma das igrejas mais belas Que a Bahia tem Daí eu me mudei Pra O Tororó Que é um bairro Que me deu uma infância Maravilhosa Eu passei pra lá Tinha uns Nove anos E me deu uma infância Como Todo garoto gostaria de ter Pé no chão Pé na lama Dentro do disco Pescando Dique Pescando cobra Peixe Botando galo na rinha Adoro criar galinha Galinha é um Bicho maravilhoso Eu dou um movimento Em qualquer área Que você já parou Olha a maravilha Aquele cococó dela É ótimo E a minha vida Sempre foi muito ativa Sempre muito movimentada Sempre me mexi muito Fiz tudo o que uma pessoa Poderia fazer Me casei em 81 Com a Aninha E tenho dois filhos Um de 12 anos Que é o Rafael E um de 6 anos Que é o Felipe São duas criaturinhas Maravilhosas E a minha esposa Eu amo de montaço Meus pais Foram pessoas maravilhosas Que conseguiram fazer Com que eu me sentisse Dessa forma Hoje Eu sou filho de De Diva Marques da Silva E Valdemar Henriques da Silva Meu pai era chefe Escoteiro Mexia com todas Essas coisas do escotismo Ajudava muito Essa cidade maravilhosa A educar Pelo menos parcialmente Parte dessa geração Que está aí hoje Eu sou uma pessoa Extremamente Tenho muita sorte No amor Na minha família É... Com os meus amigos E procuro viver A vida da melhor forma possível Viajando por vários lugares Cumprindo compromissos da banda Péu esteve por muitas vezes distante dos problemas da família Como será que foi segurar a barra em casa? Nós temos uma família assim Eu poderia dizer que era tudo que eu esperava na vida Eu sempre fui uma pessoa muito familiar E sair da minha criação Do meu eu E constituir a minha família Que é uma família que eu prezo Que eu adoro Que... Se eu estou aqui sentado Eu estou me lembrando deles Se eu estiver ali Eu estou me lembrando deles Tudo que eu faço é em função deles E isso é uma coisa que me deixa muito calmo Me deixa muito tranquilo Porque quando você sabe Que você tem alguma coisa Que você gosta E que você sempre vai contar Vai ter sempre apoio Lhe deixa mais tranquilo Nesse aspecto Segundo a tradição Todo homem para se realizar Deve ter um filho Plantar uma árvore E escrever um livro E o nosso convidado Será que já cumpriu as três etapas? Ei, ei, vem pra cá Estou cheio de amor para lidar Ei, ei, vem pra cá Estou cheio de amor para lidar Ei, ei, ei O meu livro eu estou terminando de escrever ele Porque... Praticamente já terminei Mas como eu descobri Que vocês falarem sobre a sua vida É muito mais complicado do que a gente pensa Porque você colocar a sua vida inteira Em ordem É muito mais complicado do que a gente pensa Às vezes eu estou num capítulo do livro E eu lembro de um fato Que esse fato vai mexer com N capítulos Porque eu esqueci de um fato Isso é muito complicado E você poderia passar por cima daquele fato Mas como eu estou escrevendo um livro Eu sou virginiano E o meu ascendente Que eu não sei qual é Deve ser aquele cara horrível É chato demais ele Então ele, obviamente Eu sou muito perfeccionista E esse é complicado E esse livro meu Eu já estou com ele Já tem uns dois anos Ou três anos Que estou com ele Dentro do meu computador E eu só consigo escrever ele Por falta de tempo Quando eu estou dentro do avião Ou então que eu chego Num local E fico entre um show e outro Eu estou escrevendo Já estou... É um livro que vai ter o quê? 14 capítulos aproximadamente Não é um livro fino não A minha vida tem uma história muito interessante E já deve estar no nono Ou no décimo Alguma coisa assim Já revisando Já estão os 14 todos prontos Mas estou revisando Provavelmente nesse verão Nós todos vamos ter o prazer De ler Ao Bel Prazer Vamos mergulhar agora Na intimidade do líder Da banda Chiclete com Banana Nome completo Washington Bell Marques da Silva Essa é a parte fácil do ping pong Aniversário 5 de setembro Signo Virgem Que esporte? Eu gosto de todos os esportes Que sejam... Que tenham movimento Todos A seguir Conheça o bichinho de estimação Do grupo Chiclete com Banana O Tiranossauro Rex Compartidores da fama está de volta E o nosso convidado de hoje É o grupo Chiclete com Banana Que neste bloco Fala um pouco mais de sua carreira Quando nós lançamos O nosso primeiro disco Que foi o disco Colado Oriente Nós não tivemos sucesso nenhum Não adianta a gente cantar nada Porque ninguém vai lembrar Nem a gente mesmo vai lembrar Eu lembro Eu vou te dar de presente Menina Um colado Oriente Essa não foi Foi certa a sua casa Porque sua mãe Tocava lá direto E aí você era obrigado O que eu me lembro até hoje Sucesso É só as Dona Hilda Nós fizemos uma regravação De uma música Que é Homem com H Realmente foi Foi nesse disco Foi nesse disco Eu sou Homem com H E foi fatal Eu não lembro Eu sou Homem com H Eu sou Homem com H Eu sou muito homem Mas nesse disco também Teve uma regravação Uma música gravada Uma música gravada Uma música gravada Que até hoje Ela é sucesso E praticamente Quem fez dela ser sucesso Foi o ciclético Banana Que todo mundo só imagina Que foi a gente que gravou Que é Você Vacilou É Você Vacilou É de Jorge Alfredo É de Jorge Alfredo É de Jorge Alfredo E é resultado disso É que nós lançamos o primeiro disco Mas o primeiro disco Nós não tivemos apoio Obviamente de nenhuma gravadora Fomos muito massacrados Pelas gravadoras E com toda razão A Bahia Com essa música popular Que existe Que nós fazemos agora Era uma coisa incógnita Nada Ninguém tocava Nem as próprias rádios da Bahia Tocavam as músicas Que nós fazíamos Imagina se o cara lá fora E acreditaram essas outras E aí resultado Nós viemos Lançamos quatro discos Mas Até que a primeira música Começou a De tanta insistência Os radialistas baianos Começaram a acreditar E surgiu Surgiram alguns Alguns radialistas Tipo Cristóvão Rodrigues Carlos Júnior Manolo Alata José Nel Manolo Alata não Manolo Manolão Manolão Luiz Henrique Luiz Henrique E aí surgiram Essas pessoas Que começaram A ter essa visão E acreditar No ciclete com banana E começaram A se empenhar Para que nós pudéssemos Tocar mais nas rádios E a de certo Nós fomos o primeiro grupo Para gravar Um disco ao vivo Em cima do trio elétrico No Carnaval da Bahia Ou em qualquer lugar Só existe a gente Que gravou Estamos hoje Com um trio fantástico Com a tecnologia De alta potência De qualidade Que é o Rex Que é ainda Dirigido E criado Por Wilson Que representa Não está aqui Mas representa Obviamente 50% do ciclete com banana Porque ele está ali E sabe Conhece tudo É o alma É o coração E a pulsação Bom Aqui é a frente Do trio elétrico Do tiranossauro Rex Que nós temos Já aí uma diferença Já aí uma diferença Que o pie dianteiro Que é as caixas de som Da frente E as caixas de som da frente Eles já são colocados Em cima do cavalinho Em cima do cavalinho Que é a grande diferença Hoje Para todos os tiros elétricos Só quem tem isso É o tiranossauro Tá? Então essa é uma grande parte Porque ele é tipo Todo hidráulico Onde ele funciona Ainda e voltando E quando o cavalinho Vai Ele faz a curva Junto com o cavalinho Onde o som Chega primeiro De que é o próprio trio Correto? Então nós vamos agora Mostrar a lateral do trio Nessa lateral do trio Nós temos aqui Uma frente Que foi decorada Arquitetonicamente Como se fosse Um trem-bala Né? É diferente Como eu estava dizendo O PA Do som Ele é deslocado Do trio elétrico Com aquela passarela Ali Onde as pessoas Vão pra cima Como se fosse Um viaduto, né? E esse trio elétrico Também é novidade Todo ele Aliás 60% dele É em fibra Todo fibra Isso dá mais leveza Ao carro E ele não fica muito Balançando, etc Menos ruído Menos vibração Menos tudo A dimensão Do carro Você vê que é um carro Quase perfeito Né? Entre o elétrico Talvez o mais perfeito Talvez não É o mais perfeito É o tiromossório Rex É essa máquina Do ciclético Banano E aqui é a parte do fundo Do trio elétrico Né? Esse é o trio elétrico No fundo Nós vamos mostrar Uma outra peculiaridade Que é A abertura Do camarim Que também faz Aqui fora Né? Isso aqui Vocês me acompanhem Por favor A banda entra por aqui E vez em quando Bel resolve cantar Aqui embaixo Né? Ele entra Vem pra Aí fica aqui A banda toda Entra Nesse camarim Que nós podemos ver De fora E vamos ver De dentro Também depois Né? Vamos fechando Isso também É uma grande Novidade De movimento Do tiranossauro Bem é o seguinte Nós vamos agora Entrar no camarim Do trio elétrico De um anossauro Rex Né? Que como eu já disse Diversas vezes É o camarim Do trio Do ciclete com banana Chegando por aqui Nós temos As pia Temos freezer Como que fosse Um bar Como fosse não Que é o bar Para servir os convidados Para servir A todas as pessoas Com armários Né? Todos inclusive Altamente funcionais Né? Perfeito Eu acho que é perfeito Aí nós vamos passando Em direção ao camarim Onde tem um sanitário Do camarim Né? O sanitário Do camarim Aí nós vamos chegando Aqui é o camarim Agora Então esse É o camarim Do ciclete E Posso tomar uma pose Como que fosse Um dos músicos Estou aqui esperando A hora de eu subir Para poder tocar Né? Vamos dizer que Seja o Bel Meu irmão E de repente Ele está aqui esperando A hora de tocar Aguardando toda Essa emoção Que vai acontecer Daqui a pouco Né? Daqui então Nós vamos ter A sala de som É a sala dos amplificadores Né? De som Nós temos aqui Os amplificadores Frente e fundo Lateral A outra lateral Aqui também Frente e fundo Então todo o som Do trio elétrico Básico Ele está aqui dentro Com exceção Da parte de periféricos E mesa de som Que está em cima Do trio Que nós vamos mostrar Daqui a pouco Som aqui É que não falta Bem gente Nós estamos chegando Aqui na parte Alta do trio elétrico É Eu chamo a parte Mais importante Por quê? Porque é daqui Que a banda Faz o show O trio elétrico Não faz o show Todo daqui de cima Para o público Né? Aqui nós vamos ter Depois de armado Aqui Nós vamos ter A percussão De volta Aqui Nesse lado Direito Esquerdo Nós temos a bateria De Reinaldo Né? Bel Ele canta Com dois microfones De um lado Para o outro Aqui Com o violão Ou o contrabaixo Ali daquele lado Fica Vadinho Com o teclado E desse lado Aqui tem Com a outra Percussão E Johnny Também aqui no meio Com a guitarra E o baixo Né? Aqui nessa parte Eu estou descrevendo Mais ou menos A posição Que fica a banda Então nós temos Ali a parte Do Que nós chamamos Todos os donos De trilhos elétricos Chamam O piródromo Né? O que é o piródromo? O piródromo é a parte Onde ficam os convidados Bom, agora eu vou apresentar Para vocês A parte de periféricos A parte da mesa de som Que é a nossa Parte técnica Toda Do trilho elétrico Nós temos uma mesa Aqui Uma som de craft Viena 2 Né? De Quarenta canais Né? Nós temos os periféricos Fontes Divisor de frequências Todos os sistemas Equalizadores Compressores Todos aqui embaixo E se for falar Isso aqui Vou levar uma semana Temos aqui Todo um sistema De segurança E de hidráulico Do trilho elétrico Aqui o sistema De luzes De aumento Ou diminuição De inclinação Do carro Agora nós vamos fazer Aqui em cima A inclinação Do carro Acendeu a luz Então o ponto Que ele acende a luz É o ponto máximo Que ele vai Porque nós temos Sistema de carreta Então nós não podemos Inclinar ele todo Porque temos o eixo Com pino rei Então é um sistema Muito perfeito Então é essa a história Do Do sistema Que nenhum trio elétrico Tem O que é que acontece Com isso O trio elétrico Não anda torto A rua pode ser torta Mas o trio anda certo E enquanto nós Estamos passando Em ruas Onde outros Trios elétricos Passam E passam inclinados Obviamente Quem está ouvindo O som Vai achar o som Chato Já o nosso Certo É como a gente Regulou Então a diferença É muito grande Do som Por causa da inclinação Tudo que se faz Em termos de trio elétrico Na Bahia Porque é o lugar Mais forte Em confecção De trio elétrico O ciclete com banana Está sempre na frente Em 1980 Começa essa história A gente tocando No bloco Atrás dos montes E nós fizemos Uma modificação Que todos os trios elétricos Eles eram De projetores E amplificadores Valvulados Então eu tive a ousadia Já trabalhava Com amplificador Transitorizado E caixas acústicas E nós tivemos a ousadia De colocar No trio elétrico A Caixa de som E amplificador Transitorizado Daí foi uma grande Explosão Porque a diferença Era bastante grande E essa modificação Todos seguiram No ano de 81 E veio de lá pra cá Toda essa tecnologia E é essa história Que termina O Trio elétrico Com O tiranossauro Rex Que é esse Mágico Que está aqui na frente Que todos adoram Adoraram Adoram Vão adorar Em todos os estados brasileiros Bom gente Vocês agora vão ouvir O grito do tiranossauro Rex E o trio elétrico Do chiclete com banana O grande predador Da tristeza No começo da carreira Nem tudo são flores Pra se firmarem Os artistas passam Por situações desagradáveis Mas que hoje São lembradas De formas engraçadas A nossa vida Na verdade Era muito em cima Do trio elétrico O trio elétrico Foi uma escola Fantástica pra gente Eu acho que O artista que tem A oportunidade De participar De viver Isso que nós conseguimos viver O trio elétrico Que na época Era meio um objeto Como é que você fala Sempre assim Maldito Mas de outra Essa jogada Assim meio ralcês Era um bicho Desacreditado Era um bicho Desacreditado Era músico Que tocava Em trio elétrico Era de segundo escalão Era o segundo Era o menos considerado Na região Não tinha crédito Com gerente de hotel Com dono de hotel Não, dono de pensão Restaurante Pensão Nada que ele A pensão De Irará Araci A pensão de Araci Uma cidade aqui na Bahia Nós fomos Num carnaval desse Num micareta desse E a dona da pensão Fazia assim Botava lá Veja como o músico Era assim Classe A Ela botava lá Aquela mesma Pensão mesmo Bem conceituada E tal De família Não é como falam Aí botava a mesa Lá Comida Aquela jogada toda Aí ela pegava Uma caderneta E nessa caderneta Tinha o nome De todo mundo aqui E aí Vadinho Bel O Valtinho E tal Ela tava aqui com Aqui né E olhando Aí se rei Metesse a mão Lá e apanhasse um pão Ela botava aqui Rei e um pão E aí Um bife Ela botava Deni o bife E aí Se o cara Metesse lá o garro A colher no arroz E porra Ela tinha que parar Vai contar quantos grãos de arroz Tinha tantos grãos de arroz Farinha A dona contava A zorra toda Foi daí que surgiu a comida Daí surgiu Foi daí que surgiu a comida Aquilo Mais perfeito Obviamente Porque a dona Era uma boa jogada Tem outras jogadas Assim tipo Você tinha que cantar Era contratado Pra cantar Com o trio elétrico Em terreiro de candomblé Era a festa do santo E aí nós fomos Eu não me lembro O nome da Da mãe de santo Mas era Bacelar né É isso Bacelar um abraço Maravilha De araci também né Assim conceituada Pro trio elétrico chegar até lá Nós tínhamos que Foi rebocado né Porque era uma fazenda E botou um trator lá imenso E aí pá Puxou o trio elétrico E chegamos lá Maravilhoso Né E aí paramos lá no terreiro A festa linda Muita gente e tal E aí pô Podem conversar meninos Pá 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 Primeiro acorde Pá menino Daqui a pouco Subiu um poeirão Que você procurava O cara assim A dois metros Assim você não via Rapaz Uma poeira branca Que todo mundo Ficou branco De poeira Que rapaz Era uma coisa Impressionante E aí a gente pediu Pra negu jogar água Água no terreiro Aí que foi a desgraça Que jogou água No terreiro Virou a lama Isso é o trio elétrico Que frio é ele Que traçou da massa No meio da praça Ou seja Levanta a mamãe Agora Leva, 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 leva Ei A pura energia Central do amor Leva, 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 leva Ei Os outros que eu vim pra lá E o camaleão Como é que vai E agora vamos saber As preferências de Bel Comida preferida Eu gosto de galinha Molho pardo Feijão Aquele bife Que a dona ficava contando Lá na Ingaracia Aquelas coisas todas Muita caseira Banda baiana Chiclete comandana Pô, bicho, colé, rapaz Cantora Eu gostava de uma cantora Que fazia muito sucesso Que era a Sarajane Eu achava que ela cantava muito bem Depois saiu das paradas Mas Sarajane Era uma cantora que eu usava muito Humorista Tom Cavalcante Dez A seguir Você acompanha Valtinho Pelo Pelourinho Estamos cercados aqui De santos Protetores Estão protegidos Por todos os santos E todos os orixás Desse meu Brasil Desculpa Mas quando eu chego É que rola festa De cantor não é fácil Uma prova disso É que mesmo ganhando Disco de ouro O grupo Chiclete com banana Ainda era desacreditado Pela gravadora Fomos para o Chacrinha Não né Para o Gugu Para receber o disco de ouro Aí chegamos lá O diretor da gravadora Disse É o disco de ouro Aí disse É disco de ouro Disse Rapaz Não vou entregar não Rapaz Mas como você não vai entregar Nós não recebemos o disco Não Não vou entregar não Porque o povo aí fora Vai achar que isso é armação Ninguém conhece vocês Rapaz Vocês são baianos Mas rapaz Nós não é vender Mais de 150 mil discos Venderam Mas eu não vou entregar não Quem quiser que entregue Aí toma aí o disco No ar de um programa de televisão Não Não Entregamos no escritório Você leva pra casa escondido Rapaz Que é isso Não Não vou entregar não Resultado É que E esse mesmo cara Mandou o auxiliar dele Entregar o disco Mandou o auxiliar dele O auxiliar dele Veio meio assim Olhando pro lado Assim Olha aí o disco Olha o disco aí Toma aí E aí Se pegou Largou a gente lá Com o disco Vibrando na mão Foi o primeiro disco De ouro do Ciclete com banana O sucesso Sempre andou lado a lado Do grupo Ciclete com banana Até hoje São mais de 5 milhões De discos vendidos 12 discos de ouro E um de platina Se juntando A inúmeros troféus Como conta vadinho Bem galera Aqui nós estamos na Amazana Empreendimentos Que é a nossa produtora Certo Aqui funciona Toda a retaguarda Do Ciclete com banana Parte de cima Escritório Toda a contabilidade E aqui nós estamos Na nossa sala de reunião Onde nós decidimos O destino do Ciclete com banana Aqui se reúne a galera toda Ciclete com banana E aqui nós fizemos o painel De todos os troféus do Ciclete Durante esses 19 anos Tem os discos de ouro Todos os que nós recebemos Os discos de platina Certo E os troféus que nós recebemos O melhor performance Do carnaval No verão Música mais executada Troféu do Dois Mar De vários anos Aqui está o troféu do Dois Mar De vários anos Aqui outro troféu do Dois Mar Também Então quase todos os anos A gente recebe esse troféu Enfim Todos os troféus Está faltando lugar agora Para botar troféu A gente não sabe mais O que é que vai fazer Mas é isso aí Aqui É o destino do Ciclete com banana Está nessa sala Em 1986 O grupo era composto Por oito integrantes Mas dois deles Resolveram sair O público ficou achando Que a banda Não daria a volta por cima Mas com o lançamento Do disco Gritos de Guerra Que vendeu acima De 750 mil cópias Deu-se início Ao fenômeno chamado Chiclete com banana Gritos de Guerra Nós já éramos Essa formação Que é hoje Já não tínhamos mais O guitarrista E o personista Expertismo de Netinho E resultado Gritos de Guerra Realmente foi o grande sucesso E daí pra diante Foi somente Foi o toro nacional Da gente Foi a apresentação Pro mundo Que é aquela música E nós lançamos E realmente Daí pra cá Foi só alegria Meu amigo Valtinho estudou turismo Na faculdade Rui Barbosa De Salvador E ainda jogava Futebol profissionalmente No dia em que a banda Gravou a entrevista Pro nosso programa Valtinho não estava presente Andarilho Como ele mesmo diz Estava viajando E como esse andarilho Não parou nem De apresentar a sua vida A equipe Do Bastidores da Fama Teve que descer E subir as ladeiras Do Pelourinho Vem comigo agora Fique ligado Porque a partir de agora Vocês vão me acompanhar E eu vou mostrar Um bom pedaço Da minha vida Aqui nessa cidade Que é maravilhosa Então Vamos começar Vem comigo Que eu vou mostrar pra vocês De um ângulo muito bom Onde eu praticava O meu futebol Não fui jogador Porque o destino Não quis Certo? Isso é uma ladeira Né? E nós praticávamos Eu e meus amigos De infância Futebol Aqui na ladeira Do Pelourinho Imagine como é Que você joga futebol Em uma ladeira E é o seguinte Nós jogávamos Assim Descendo e subindo E jogávamos assim Certo? Bem Alguns craques Saíram daqui Como é Dilso Vampeta Certo? Júnior Baiano Tantos craques Que estão nesse Brasil Aí E fora do Brasil Jogando futebol Saíram daqui Jogando Praticando futebol Aqui também E daí Daqui a gente vai seguindo Vai mostrando Ali Tá o meu colégio O colégio que eu estudei O colégio está do Azevedo Fernandes Foi a partir daqui Do Azevedo Fernandes Que eu dei Início a minha vida Informativa Cultural Cultural Vamos chamar de cultural E graças a Deus Consegui Assimilar boas coisas Desse colégio aí Boas lembranças Esse catarão Que hoje funciona A fundação Casa de Jorge Amado Anteriormente Era o Baneb O Banco do Estado Da Bahia E após algum tempo Ele se transformou Na casa Fundação Casa de Jorge Amado E aqui Exatamente Onde Nós nos reunimos Eu e meus amigos A galera Pra Falar De um monte de coisas Coisas que Sabe Que não levavam a gente A lugar nenhum A lugar algum Mas era aqui O ponto de encontro Já existia Esta baiana Entendeu Que não era exatamente Essa senhora de hoje Que chama-se Angélica E sim a mãe dela Que também era Mulher do mestre Pastinha O famoso mestre de capoeira Pastinha Assim como estão Essas pessoas hoje Sentadas aí Conversando Papiana Estando aqui Nós fazíamos A nossa reunião Pra começar o futebol Pra falar Da vida dos outros Também Pra brigar Também Sair na mão grande Jogar Fazer a roda de capoeira E tantas outras coisas Que praticávamos Na época De adolescente De garotão De vagabundo Que não tinha Sabe pra fazer Na vida Então exatamente Era Esse ponto Nos serviu pra isso Vai te arrepiar Aqui a minha house Trinta e um Famosa trinta e um Boas lembranças Muita gente bacana Morou aqui Dividiu Dividir a casa Com muita gente boa Uma pessoa que eu gosto muito Senhor Raimundo Boas lembranças Me ensinou Alguma coisa da vida Algumas coisas pra vida Tá valendo Valeu muito Aí saindo do trinta e um Que era a minha house Fantástica Que me trouxe lembranças Boas Maravilhosas Nós tínhamos perto Dessa casa Nós tínhamos aqui O Instituto Médico Legal Só que era um terror Pra gente Porque nós tínhamos medo Na época Certo? Todos nós tínhamos medo Eu O jacaré Certo? Que pintou na área Agora aqui Certo? Bonito Lindo Maravilhoso Também amigo Assim da época Da tribo Beijo e abraço Pra você Beleza É pra você ver São milhões de coincidências Quer dizer Eu torno a repetir Torno a bater nessa tecla Que essa tribo Realmente Ela é imensa Pô Quer dizer Passou o jaca Passou o jacaré Agora tem Joginho Brasil Que também faz parte Dessa tribo Que contribuiu muito Pra minha vida musical Quer dizer Praticamente É o Pelourinho É Entendeu? É o Pelourinho Que exatamente Porque a gente Veio pra centralizar Tudo isso é o Pelourinho Que Joginho um pouco Um dos grandes músicos Desse país Entendeu? É Influenciou muito Me influenciou muito Porque as minhas primeiras O meu primeiro contato Com a música Foi no solto Da casa dele Na ladeira do Carmo Então isso Foi isso É Nos influenciamos Na verdade Na verdade é Na verdade Existiu a troca Com certeza Essa troca Que só Só fez o que? Só fez acrescentar muito Na vida de todos Nós Aqui nós estamos Vamos chamar de Berço Do Pelourinho Pra lá nós vamos Pra Praça da Sé Aqui nós descemos Pra o Largo Do Pelourinho Aqui Nós vamos pra igreja Do São Francisco Entendeu? Aqui a catedral E tantas igrejas Estamos cercados Aqui De santos Protetores Estamos protegidos Por todos os santos E todos os orixás Né? Desse Desse meu Brasil Mas quando eu chego É que rola festa É galera O Olodum O Olodum É um grupo Bastante conhecido Todo mundo conhece Sabe Tem a A consciência do que significa O Olodum E com um grupo Na verdade Não só um grupo Mas uma instituição Que influenciou Bastante A galera Os adolescentes Do Pelourinho É mais um projeto Que nós temos que agradecer Muito Porque Graças ao Olodum Daqui saíram Grandes músicos Grandes personistas Que hoje estão aí No mercado Tá aí o Olodum Vivo Bastante vivo Mostrando pra o mundo Entendeu? A cultura Própria do Pelourinho Tá aí o Olodum Eu sou de Salvador Esse balanço Vai pegar você Vai trazer você Pro lado de É aquilo que eu tava dizendo Continuo batendo Na mesma tecla Pelourinho Continua sendo A grande aldeia E essa tribo Continua unida Então quando eu me referi A Olodum E nós passamos pela porta E nós vimos a Didá Então Não só esses dois nomes Mas N coisas Sabe Bastante artistas Estão relacionados A Neguinho do Samba Que é o cara Que De uma certa forma Criou essa relação Sabe Musical Com o Olodum Com a Didá Que é uma criação Própria dele Neguinho do Samba Que é Uma essência Entendeu? Viva Que tá aqui E continua criando Continua criando E continua aqui Na aldeia Entendeu? Porque pra mim Continuo Pelourinho Vai ser sempre Eternamente Uma aldeia Entendeu? E essas pessoas Que saíram daqui E estão aqui Continuam pertencendo A mesma tribo Então eu não podia deixar De passar E mostrar Entendeu? Essa pessoa Que é De um talento Assim Entendeu? Fantástico E tá aqui Entendeu? Sendo Entendeu? Cria nossa Daqui A gente sempre Tocou a tabaco Juntos A mãe dele É minha comadre Entendeu? E a gente aqui No Pelourinho Não sabia A gente não tá Em busca do sucesso Na verdade O sucesso É que tá buscando A gente O sucesso É quem nos leva A gente tá aqui Querendo É fazer amizade Ficar velho No banquinho Do jardim Trocando ideia Do que nós Conseguimos fazer De bom Né? E na verdade Incentivando Outras crianças Também E voltinho Vem fazendo isso Como o Brau Vem fazendo Como vários músicos Vem fazendo Mas eu quero dizer O Pelourinho Na verdade É um berço musical Neguinho Vou te ver Axé pra nós todos Eu acho que eu consegui mostrar A vida de Valtinho Cruz Certo? A vida de Volta Corrêa da Cruz Filho Hoje Entendeu? Voltada Passado tantos e tantos anos A vida de Valtinho Cruz Artista Fazendo parte De um grupo Grandiosíssimo Que é o Chiclete com Banana Tomara que vocês Consigam Sacar um pouco Disso tudo Aí que eu passei Certo? Até a próxima Beijo grande Pra galera Que eu não lembrei Do Pelô Que me desculpe mais Valeu Continuando o ataque Tá cautela De como administrar isso Eu comecei Na minha cabeça Sempre houve Sempre coisas Antes não havia Depois passou a ter Depois sumiu outra vez Até que caí nessas bandanas E essas bandanas Me deram uma nova perspectiva As pessoas começaram A me ver De uma nova forma Ela passou a ser Uma coisa muito forte Dentro da minha vida Uma coisa que representava Muito bem O Chiclete com Banana A bandana Eu costumo dizer sempre Que a bandana Tá pra mim Como a Carajé Tá pra Bahia É uma coisa Que faz parte Daquilo E obviamente Às vezes eu penso Até em tirar Eu pensei Nesse Carnaval do ano Que passou agora Tirar Mas notei Que As pessoas Têm curiosidade Obviamente Mas tem prazer E quando eu usava Um chapéuzinho Um lenço Ao contrário Eu entrei uma vez No Carnaval Eu não usava Nem a bandana Que era uma marca Muito forte Eu tinha um chapéuzinho Que eu usava Que era um chapéuzinho De marinheiro Que era uma coisa Também assim Muito próxima disso E aí eu disse É hoje eu não vou tocar Com o chapéu não E aí saia assim 500 metros Com o trio elétrico Dentro do Carnaval E as pessoas olharam pra mim E perguntavam Cadê o chapéu? Aí eu percebi Que aquilo Era uma coisa muito legal Que as pessoas gostavam Automaticamente Eu ponho aquilo Botei na cabeça E vim embora E a bandana Provavelmente É uma coisa Nesse nível Líder natural da banda Abel sempre foi seguido Em todos os sentidos Pelo grupo Bem Sempre não Um dia ele proporcionou Algo inusitado Eu e Gilberto Gil Somos o rei Em trocar as letras Se errar letras Não é Não é nenhum Privilégio meu E eu já peguei Roberto Carlos E falei Olha Todo mundo troca letras Não tem jeito O cara tá ali Só na maior E aí eu tava lá Em Araci Meu amigo Era o festival de show Pedido Tucano Lá E aí Chegamos lá E começamos a tocar música Resultado da história Essa foi a maior proeza Da minha vida A banda comeu a introdução E começou a música Aí começou a música Tá aí Largou a introdução O cantor aqui O pobre cantor aqui Sim E de lá será lá Eu aí meti a boca E tô lá cantando Meu amigo A letra De outra música Com a melodia Da música Que a galera puxou E tá eu lá retado E tudo dando certo É como se eu estivesse cantando Sei lá Você A letra de você De Timaya Com a melodia De Padre Cícero Rapaz E aí E nós Perplexos Ele está conseguindo Não Ele está conseguindo Ninguém percebia Todo mundo sabia Que tinha uma coisa estranha Inclusive eu Eu dizia assim Tem alguma coisa estranha Nessa zona aí O que é que tá vendo Aí eu olhava pro lado Olhava pro outro Mas eles perceberam Primeiro do que eu E começaram a dar risada Aí todo mundo Começou a dar risada Aí eu fiquei assim Aí fica Aí foi que eu vim Cair na minha Né E disse assim Pô bicho Eu tô cantando letra de um Com a melodia de outro Pô eu sou um cara Arretado mesmo Falar do chiclete com banana É falar de muitos prêmios acumulados E das 26 micaretas Que o grupo participa Em todo o Brasil E nós os acompanhamos Em uma delas Na cidade de Ribeirão Preto Interior de São Paulo O pessoal da recepção Larga tudo aí Vamos com a gente O hotel vai fechar as portas agora Ô senhora A casa caiu Cuidado Tá ligado A casa caiu Pessoal Não ir numa casa não Porque senão Vocês não Tentei o embalo Viu Um abraço E aí galera Abra aí Aí galera Um abraço Algo mais Nos encontraremos Um abraço Aí axé Tô saindo agora Pra trabalhar Certo galera Vou fazer uma zoada Na nada hoje Segure Que hoje não vai ser mole Hoje é o dia Valeu galera Esse aqui é o velho Babes Que é o maior Tô indo Tô indo Pessoal Oi galera Te liga aí Nesta aí Quem quer uma uvinha Tem que uma uvinha Vamo nesta Vá, vá, bis Vá, papo Vá, pô Vá, pô Eu tô maluco Vá, 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 eu tô maluco Aí galera Nós estamos aqui em Ribeirão já Com Nona Banana Certo Vamo sair agora Pra começar a arrebentar No Carnabeirão 2000 E aqui nós temos Coca-Cola Meu brother Olha só como nós Olha como é que é a nossa amizade Ed É, dirigiu e tudo Mas não rola nada não Foi o Carnaval 2000 da Bahia Ele foi um carnaval assim Grandioso Um carnaval que já era esperado É o carnaval do ano 2000 A expectativa no psicológico do ser humano Já era pra ser um grande carnaval Acredito que esse carnaval tenha acontecido assim Grande, o melhor de todos os carnavais que a Bahia possa ter vivido E nós do Escolete com Banana não poderíamos ficar de fora de jeito nenhum Porque nós encaramos a coisa com muita responsabilidade, com muita honestidade Nós temos um respeito muito grande por essa festa popular E ainda damos uma quantidade de emprego muito grande porque a economia informal funciona a todo vapor Então famílias e mais famílias que estão aí desempregadas, infelizmente, se aproveitam do Carnaval da Bahia E de outros locais para ganhar seu sustento Talvez por um mês ou dois meses ou três meses, mas já é alguma coisa Os blocos que nós puxamos dentro do carnaval Que é o camaleão Nana Banana completamente esgotado Então, tinha tudo pra dar certo e deu certo Deu tão certo que a música Cabelo Raspadinho que está nesse disco Foi a música eleita como a música do verão de Salvador A música do carnaval Foi a música mais executada por todos os artistas Algumas coisas chaves Dá autógrafo com o bocal da caneta A caneta enfiada, o bocal que eu tenho que ainda tirar Principalmente quando eu estou com embrulho embaixo do braço Aí a menina vem, pede um autógrafo, me dá o papel e uma caneta bique daquela com o bocal Assim que eu ainda tenho que tirar aquele negócio E cai bocal, cai papel, levanta, não sei o que Aquilo é horrível Tem outra coisa chata também que é horrível A menina vem tirar foto, né? Maravilhoso aí Bel, eu vou tirar foto e tal Faz uma pose aí, eu faço a pose Eu olho pra máquina dela e a máquina está travada E ela fica clique, 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 clique E a máquina está travada Eu olho pra ela e falo A máquina está travada Ai meu Deus Eu detesto isso Orgulho Ah, tenho vários orgulhos De ter chegado onde eu cheguei De ter conseguido conquistar o meu espaço Ter a família que eu tenho Ter os amigos que eu tenho Arrependimento Arrependimento é um negócio danado Porque cada dia que passa você se arrepende de uma coisa, né? Hoje mesmo eu estou arrependido de estar sentado aqui Eu podia ter sentado o outro O que você adora? Adoro minha mulher Em instantes, conheça um paraíso chamado Terra Mirim Bom gente, isso aqui é minha casa A casa dentro da fundação, né? Porque aí vocês vão conhecer um pouco da casa particular E da casa da fundação Terra Mirim Depois de gravar Gritos de Guerra Veio o disco Fé Brasileira Vendendo mais de 450 mil cópias no ano de 88 Reconhecido nacionalmente pela mídia brasileira Ao receber o Prêmio Sharp Como o melhor grupo musical Fé Brasileira Que nós recebemos foi que nós recebemos o primeiro Prêmio Sharp Foi no disco Fé Brasileira Vendo rolar o suor no rosto brasileiro Vou dizer do coração Sou da América Latina e não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Verde e amarelo Tenho a fé brasileira Bom, esse daí foi o segundo grande hit Já contando com apoio assim do velho guerreiro De Xuxa, da Marlene E nesse espaçozinho entre Gritos de Guerra Fé Brasileira Aí pediram pra gente fazer uma música Que também foi grande música vendida pro Xuxa E todos dançam, pega, estica e puxa E viva a festa da Xuxa A gente fez essa música Tocamos, achamos que era um sucesso danado E aí mandamos A música também é minha e do Vadinho E mandamos pra ela E ela, a música, a carro-chefe do disco dela E foi realmente, gravou maravilhoso Ficou muito bom realmente E isso deu uma estrutura Deu uma sensação mais agradável a gente Que vinha, sei lá, de uma trajetória Meio de tropeças e tal Daí pra diante só foi administrar isso Tá certo? Administrar o que? Eu acho que nós não fizemos mais sucesso do que essa época Eu acho que nós conseguimos juntar mais pessoas Que gostavam do chiclete com banana E isso se alargou um pouco mais Se Belmarques é a cara da banda O que representa a figura do índio no grupo? Pois é, misterioso e de poucas palavras O guitarrista Johnny é muito mais do que uma figura estranha Ele é a alma ponderada do chiclete com banana Nós fomos descobrir o seu refúgio Num paraíso chamado Terra Mirim E nos deparamos com uma pessoa Totalmente diferente do que aparenta ser Eu vou falar o que? Os dois nomes Que é João Fernandes da Silva Filho Eu não sei se esse é meu nome ou meu apelido Porque me conhecem como Johnny E eu vim parar aqui na Fundação Terra Mirim De uma forma muito engraçada Eu não tinha nenhuma pretensão com relação a ser um índio Que hoje em dia me comparam com ele E eu, na verdade, quando eu tinha 30 anos de idade 29, 30 anos Eu fui fazer terapia, na verdade, não chamaria isso Quando eu fiz essa terapia Eu olhei para ela e disse assim Albert, eu acho que estou perdendo um pouco da identidade que eu tenho Eu queria uma coisa que me ligasse ao palco e à rua Eu descobri que o índio podia me dar isso por várias formas Primeiro porque eu podia me enfeitar mais no palco Como eu poderia usar um colar, um brinco, alguma coisa Só quando eu estivesse embaixo E manter aquele elo entre o palco e embaixo Quando eu andasse na rua Nesse meio tempo eu descobri a Fundação Terra Mirim Que eu descobri o xamanismo, o autoconhecimento Que, na verdade, o autoconhecimento sempre teve a ver comigo A natureza Quando ele chegou aqui, há 5 anos atrás, mais ou menos, não é isso? 5 anos Então ele vinha com o coração cheio de amor E a cabeça cheia de questões E questões existenciais Questões que eram muito profundas para um ser humano E questões que eram muito profundas para a vida Nesse instante, ele passou por vários estágios Primeiro ele era um cliente Depois ele era um amigo Agora, para mim, ele era um filho querido Que está encontrando ele mesmo Está encontrando o caminho divino Que está encontrando Deus Bom, gente, isso aqui, ó É minha casa A casa dentro da Fundação, né? Porque aí vocês vão conhecer um pouco da casa particular E da casa da Fundação Terra Mirim Tá bom? Então, vamos embora A Andiara, que está ali colocando o som Que depois eu vou mostrar um pouquinho da Fundação Junto comigo Vai apresentar a casa maior, no caso, né? Que é a casa particular Esse daqui é meu quarto Que, como eu falei, ainda está sendo, assim, produzido, né? Pronto, gente Isso aqui, ó Eu estava explicando para vocês Quando eu comecei a mostrar a minha casa Que dentro da casa maior Que é a Fundação Terra Mirim Existem algumas casas particulares Independente dessas casas aqui Vocês vão conhecer a casa Fundação Terra Mirim E essa figura daqui, ó Que vocês viram lá dentro Vai explicar a função de cada lugar Então, o Templo do Ar É um local onde a gente Trabalha com meditações Com os rituais É um local muito especial Porque é o Templo É todo aberto, ele O Templo do Ar Então, o Templo do Ar Tem essa função da respiração É, gente Isso aqui Está dentro do Templo do Ar É um cristal Também, né? Eu acho que ele complementa Todo mundo sabe que o cristal é puro Tem força E ele complementa realmente O que esse lugar é Gente, vamos aproveitar logo aqui E apresentar para vocês Porque a gente não vai poder entrar Na Casa do Sol Porque está se reformando ela Ela está ficando mais bonita É A Casa do Sol É um local terapêutico É um local onde a gente recebe grupos Tanto a nível de fazer terapias de grupos Psicologia De autoconhecimento Como empresas É um local que as pessoas alugam E fazem aqui trabalhos Tanto de autoconhecimento Como empresarial também Aqui é o rio Onde se faz o trabalho de limpeza Todo sábado Para que ele possa fluir Para que as águas realmente possam correr E o pessoal faz o trabalho aqui de limpar Aqui no Jardim das Ervas A gente também faz mutirões Trabalhamos com as ervas nativas daqui De Salvador E desse local De Simões Filho E então a gente trabalha Aqui tanto no Jardim de Erva Quanto temos uma horta também E a gente trabalha Planta milho Empim Coisas da terra E para que a gente possa se alimentar da terra Do alimento daqui mesmo Sem agrotóxicos Bem gente Essa daqui é a parte que tem a ver comigo É aqui onde eu tenho a liberdade De poder também compor De poder ouvir o que eu quero ouvir É isso que vocês vão conhecer Que ela vai poder explicar E também o que é o espaço poético A Casa das Artes Bom, a Casa das Artes É um espaço Aqui da Fundação Onde Johnny É É o nosso grande parceiro Aqui A gente trabalha juntos Para promover a arte Como caminho De encontro De cada um consigo Pronto Pronto gente Aqui É o templo da meditação Né Onde eu venho buscar os acordes Que compõem a harmonia Não só da música Como da vida Lendo de se meditar Com silêncio Medita também Conversando aqui Bom gente Aqui para vocês Eu apresentei um pouco Porque tem muito mais Na Fundação Terra Mirim Mas eu acho que eu pude mostrar um pouquinho Também assim De mim Né E que junto com esse lugar daqui Compõe assim O que eu sou Onde eu busco energia Para poder Estar com chiclete com banana Para poder subir ali E mandar ver O grupo fala agora De um CD Que foi um sucesso nacional Esse é o 19º CD Que é esse CD Que é o Borboleta Azul E por nós Nos identificarmos muito Com a Borboleta Nós acharmos Que deveríamos colocar O nome do disco Borboleta Azul Esse CD Na verdade Eu digo que ele é o mais importante Porque nós fizemos Regravações De músicas Que marcaram a estrada A carreira do Esclate Comanano E como Grito de Guerra Que foi a música Que apresentou O Esclate Comanano Para todo o Brasil E na verdade É um disco Também gravado ao vivo E gravado em estúdio Então realmente É um disco Que nos agrada 100% Na minha opinião Esse CD Que é o Borboleta Azul Entre as músicas As músicas novas As músicas inéditas Eu gosto de uma música Chamada Noite Especial Eu acho ela muito Muito boa E das regravações Que nós também Regravamos algumas músicas Que já Anos atrás Já foram sucesso Do Esclate Comanano Tem uma música Chamada Selva Branca Essas duas músicas São as músicas Que mais me tocam Nesse disco Embora Eu venha a tratar Todas elas Como se fosse Um filhozinho Nosso Será que nós tratamos Todas com muito carinho E fizemos E atendemos Um anseio Um pedido Do Esclate Comanano Que era nós Regravarmos Algumas músicas E como o pedido Eram muitos A gente resolveu Fazer uma coisa interativa Colocamos na internet E as pessoas Mandavam Via e-mail As músicas E nós realmente Escolhemos As sete vencedoras E colocamos nesse disco Então Foi uma coisa Que deu uma satisfação A gente muito grande Foi a gente ter podido Atender A essas pessoas Que Viam nos cobrando Que a gente regravasse Algumas músicas Como Grito de Guerra Que por ser essa Venha Mas você não dói Selva Branca Considerada a melhor banda Do Brasil Chiclete Com Banana Consegue arrastar fãs Por todos os lugares Onde se apresentam A fã Ela joga purpurina em você Que é uma beleza Um dia ela amanhece De mau humor E aí passa Por você Rapaz Que eu achou de você Meio assim Rapaz Você fica acabado Arrasado No outro dia Ela tá de bom humor E se invadiu Você é lindo demais Mas isso Ó Fã rapaz É a melhor coisa Que pode ter Eu sempre subo no palco E olho pra aquela imensidão De pessoas E digo assim Rapaz Os caras vieram aqui Ver a gente fazer um som Ver a gente fazer a nossa música Isso é uma coisa muito boa Então isso é muito legal Porque tudo que acontece Eles nos informam Eles ficam torcendo Quer dizer É como se fosse partícula nossa Em cada cidade Que é representada Pelo fã clube da gente E ratificando sempre Essa importância Do fã clube Na vida do ciclético banana E aqui por exemplo Nós temos um exemplo Materializado Essa revista aqui Materializado e competente E competente Que uma pessoa que gosta muito Do ciclético banana fez Patrícia Ela tá aqui Uma revista maravilhosa Quer dizer Ela mandou Aliás ela procurava a gente Pra fazer entrevista Pra perguntar E lá a gente Só encontrava a nossa assessora Só encontrava a assessora de Aira Pedia fotos e tal E sempre Nós não Realmente confesso Pela falta de tempo Nós não demos toda atenção Até Ou talvez a gente não estivesse Levando crédito Mas ela conseguiu Com grande esforço Eu como adoro A banda do ciclético banana Não perdi a oportunidade De mostrar o trabalho deles Nessa revista Eu coloquei um resumo Da vida deles Então eu comecei Com a história deles Depois eu peguei O depoimento De cada um deles Sacrificadamente E eu fiz um ping-pong Onde fala O que eles gostam O escritor O time O animal predileto De cada um deles E tem algumas fotos De algumas micaretas Que eles participam Todo ano E depoimentos de fãs De artistas E os prêmios Em geral deles E ainda um calendário No final Falando das micaretas Que eles realizam Todo ano E é uma revista Super legal Que um dia Pode até dar certo Então tá aqui a revista Patrícia Parabéns Maravilha Bel nos revela agora Um homem inteligente Você Você tá olhando Pra um cara Que falsa mudança O que você gosta De fazer em casa Olha Em casa Eu gosto De assistir televisão Gosto de brincar Com meus filhos Gosto de Não gosto De ficar no computador Tudo que seja Relacionado A estar perto Deles Eu gosto De fazer Melhor coisa Do mundo Olha A melhor coisa Do mundo É você viver Em paz Você conseguir Sei lá Olha Tem tanta coisa Legal nesse mundo Mas viver em paz Mas viver em paz É uma coisa Muito gostosa Cidade Essa querida Cidade maravilhosa Que as vezes Eu tô passando Na rua De bicicleta E as pessoas Gritam assim Bel 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 Aí eu olho E falo assim Essa é a minha cidade Salvador No próximo bloco Você conhece O hobby De vadinho Vem galera Vem comigo Já que o mano Falou Vamos aqui Vou dar uma voltinha Aqui Na bem me quer O chiclete com banana Já viajou pelo mundo Apresentando-se Na Alemanha Holanda Estados Unidos França e Argentina Agora vem a São Paulo Brindar seus fãs Com as suas contagiantes músicas Pelo rol do Kral Plaza Direção ao Olímpio Vamos fazer um show maravilhoso Graças a Deus Aqui em São Paulo É sempre 10 O frio que ela briga Fecha essa porta Meu irmão Fui Eu aprendi a gostar Do chiclete Hoje São meus amigos Pessoais Guarda aqui no coração Assim Só momentos de alegria De paz É um som profissional É uma galera Família É isso aí O chiclete com banana É uma cabeça Valeu Ele diz aquele rapaz ali Tá vendo É isso aí Vamos começar agora E botar pra lá Valeu Tô vestido hoje em homenagem A Oxalá O Xalopão O Xaguen O Xabedê Certo? Todo de branco Paz Trazendo pra Sampa Uma energia positiva Com certeza A Sampa merece Tô trazendo todos os orixás Da Bahia pra cá Com certeza Tô trazendo todos os orixás O show de hoje São Paulo é sempre muito complicado Tem muito frio O baiano não gosta de frio E hoje nós estamos pegando Uma temperatura realmente muito fria Nós estamos vindo de uma turnê Muito pesada Mas com certeza Absoluta Vai ser um show Absolutamente alegre Porque vamos esquentar o Olímpia E com certeza Nós vamos apresentar Tudo que o Chiclete com banana Sabe fazer E que aprendeu Na sua história toda Esse negócio de vida de artista É outra coisa também Que é um blefe danado Porque todo mundo acha Que é uma coisa maravilhosa Que é simplesmente Você se deitar numa rede E ficar olhando Para as estrelas Com um violão E ficar compondo Não é nada disso É puro blefe Vida de artista É barra pensada Estão chegando onde? No Olímpia? Estamos aqui no Olímpia Para fazer o show daqui a pouquinho Para vocês Daqui a pouco nós vamos fazer agora Nós estamos com pressa Vamos lá Vem para as caras, vem para igual, as mamães me contendo Aquilidade, a reina, a reina, a reina, o país, vem na paz, cristã de amor É linda, 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 fazer a paz, faz-la, honra, faz-la, amor É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade Fazer a praxe, fazer a honra, fazer a missão Mas você não vai voltar, mas com a vamos Fala, é de amor, meu Deus Eu só quero passar Coloca a mão na cabeça e mete o encontro O malão e o meu chile do rio E o medo vira, o rio do rio O maluco, o maluco, o maluco, o maluco E a gente pode olhar É verdade Consolidado profissionalmente, o grupo partiu para outras atividades, todas administradas pela empresa Manzana de sua propriedade. Mas nós vamos muito pela intuição, do que nós vamos buscando, do que nós gostamos muito de se meter. Então, daí fizemos, temos uma rádio FM, que é Itaparica FM, é uma rádio de segmento popular, é uma rádio alegre, é uma rádio contagiente, é uma rádio que tem a cara da Bahia, é uma rádio que o povo da Bahia gosta, é uma rádio que participa de todos os eventos que acontecem aqui, participa ativamente dos eventos que acontecem na Bahia, que é uma coisa que nós gostamos de estar perto desse evento. Entre outros eventos, entre outros empreendimentos que nós fazemos, aí fazemos já os empreendimentos mais particulares, cada um. Entre os empreendimentos, nós participamos dos maiores empreendimentos que a Bahia tem, que são as festas populares. Nós fomos todo mundo para o Bonfim, participamos lá, nós somos sócios. Nós vamos lá para a perda da boa viagem, pô. Essa sim, senhor, aí é só alegria. Tranquilidade na cabeça Quem é da paz tem sangue bom Vadim trabalhou aos 14 anos como office boy em um banco, depois passou a escriturário. Mais tarde, com outros amigos, criaram a banda Scorpius, onde tocava a guitarra. Hoje, tecladista do chiclete com banana passa às vezes sete horas tocando em cima de um trio elétrico. Portanto, precisa de um merecido descanso. Vamos descobrir o hobby de Vadim, o capitão do mar. Vem, galera. Vem comigo. Já que o mano falou, vamos aqui, dar uma voltinha aqui na Bem Miquel. Esse aqui é o grande pangaré, o homem aqui de confiança da embarcação, o homem que cuida disso aqui tudo. É o grande marinha daqui. Vai, vaga! Comanda aí, meu compadre, arrasta esse barco. Bom, é o meu hobby, viu? Ei, já tá aqui. Eu já tô aqui, porque o meu hobby é o hobby dele. O dia que ele sai de lanche, ele vai, eu adoro lanche. Aí, viu? Salvador, é coração, é alegria, é você, é chiclete do senhor. É a cara da cidade de Salvador. Galera, vamos aqui. Vem com a gente. Aqui tá uma sala, certo? Potrô na mesa, certo? Para jantar, almoçar, ela cresce, diminui. Aqui tá o comando inferior, né? Parte do comando inferior. Descendo aqui uma escadinha. Você tem a cozinha, fogão, micro-ondas, geladeira. Aqui tem mais uma suítezinha aqui, para quando nós vamos passar a noite no mar, aqui os convidados ficam por aqui. Aqui eu tenho mais um banheiro, aqui eu tenho um banheiro, aqui eu tenho um suíte principal. Pode vir aqui. Aqui é para quando eu tô cansado, venho dormir no alto mar. Aqui tem um outro banheiro. E aí dá para a gente curtir legal esse mar maravilhoso. Vou mostrar uma musicazinha aqui, hein? Do chiclete, do chiclete, vocês curtirem aqui. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo pintado, o meu. Cabelo de alaçada, garacolada, rastava e roque. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo pintado, o meu. Cabelo de barraçada, garacolada, rastava e roque. Cabelo, aboço. Lear de arte na cabeça. Chega da paz, tem sangue bom. Aí, galera. Tá vendo a coisa bonita? Isso aqui é o mar, é a coisa mais linda que existe. Nas rodas de amigos, Rey sempre estava presente tocando violão. Sua paixão pela música começou em uma brincadeira com amigos que criou a banda Cactus. Convidado por Vadinho e Bel, tocando no Scorpius, hoje faz sucesso como baterista do chiclete com banana. Aproveitando este momento na embarcação de Vadinho, ele nos mostra onde passou a sua infância. Estou pegando a carona aqui na lancha de Vadinho, porque por terra agora está um pouquinho engarrafado. E baiano não gosta de engarrafamento, entendeu? Aí a gente vai pelo mar. Que a pouco a gente vai chegar lá, daqui a pouquinho. Rapaz, é o seguinte, eu estou aqui agora nessa posição um pouco privilegiada, aqui aproveitando a carona da Atlântia do nosso amigo Vadinho. Mas eu fui criado aqui, nessa praia do Bulgarinho aqui, que é um lugar maravilhoso. Aqui que eu comecei a jogar meus primeiros chutes de futebol. Porque me meti para jogar futebol, sabia, né? Eu até meus 15, 16 anos de idade, meu sonho era jogar futebol, né? Eu peguei a jogar em Amador, time de juvenil. Mas depois um dia um cara me deu um violão aqui nessa praia. Em algum lugar aqui, a memória falou, mas foi em algum canto desse que eu peguei pela primeira vez. E adoro, adoro a São Ribeiro. Eu acho que é um dos bairros... Quando eu morava aqui, há alguns anos atrás, isso aqui não era nenhum bairro propriamente, de moradia, era um lugar de veraneio, né? As pessoas moravam na cidade alta e viam veraneio aqui, tinha um prato de veraneio. Hoje, por segundo, aquele ali naquela... Aquele coisa ali, ó. Aquele primeiro ginásio, o ginásio João Florencio Gomes. Minhas primeiras suspensões... Eu não fui bom estudante, não. Muito trabalho naquela escola ali. De alguns anos, voltar em outra posição, assim... Eu tenho um carinho muito grande pra ele pra Ribeiro. Os mils sempre ficam comigo. Vai voltar pra Ribeiro, rei da Ribeiro, der a mão toda pra gente, rei da Ribeiro. Aí não faz uma forma charlativa lá, ele fala de uma forma carinhosa. Eu estou aqui, inclusive, tendo o prazer que eu estou surpreso com isso aqui. Eu tinha... Tinha algum tempo que eu não passava por aqui. É uma oportunidade mesmo. Parece que ele está um pouco fora do... Mas aqui é Salvador ainda, do Ribeiro, um bairro bem afastado. Mas é Salvador ainda. Esse aqui é a famosa Praia do Bulgari. Que foi mozíssima. Ali é a igreja da Penha. Se você dá uma girada nessa câmera aí e vai acompanhando meu dedo... Ali é a igreja da Penha. É muito legal. É uma igreja muito bonita. Uma irmã minha casou ali. Olha que pôr do sol. Vê se você vai conseguir ver esse outro lugar. Olha que coisa maravilhosa. Isso é toda tarde. Essas pessoas aqui... Tem esse privilégio de... De assistir uma cena dessa, né? Bahia. Terra da felicidade. O pôr do sol. E a gente aqui descansando um pouquinho das maratonas, do ciclete com banana. Amanhã a gente acabou de descansar. Amanhã a gente já está pegando o avião para ir fazer o show. Tem algumas cidades esperando o prazer. É isso aí. Segundo a tradição de que todos que visitam a embarcação Bem-me-quer recebem uma lembrança, nossa equipe não foi esquecida. Tradição aqui da Bem-me-quer, esse barco de todos vocês. Quem entra aqui tem que levar uma lembrançazinha. Então está aqui uma camiseta. Com uma campanha que nós encampamos sempre aqui. Só jogue no mar o que o peixe pode comer. Para manter esse mar maravilhoso sempre limpo. Certo? Então estou entregando aqui a galera toda da equipe. Essa é sua. Aqui. Não jogue o saco do plástico no meio do mar. Essa. Não jogue o plástico no mar. Não jogue o plástico no mar. Essa é sua. Essa é sua. Essa é do câmera que está filmando. Essa é sua. Filma ele. Filma ele aí. Filma ele aí. Essa é sua aí. Essa é de Jaira. A nossa assessoria é de rei. Fizou sem que levar. Essa é a cara da cidade de Salvador. É coração, é alegria, é você. É chiclete, sim senhor. É. Essa é a cara da cidade de Salvador. É coração, é alegria, é você. É chiclete, sim senhor. Para fechar o ano 2000 com chave de ouro. O grupo esteve em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para o Carna Rio Preto. E o Bastidores da Fama também esteve lá e mostra para você mais uma micareta com o fenômeno chiclete com banana. Enquanto tiver aparentemente chuva, não vai acontecer nada igual a quando estiver chovendo. Mas quando começa a chover, nós temos que cobrir o carro, por causa dos equipamentos. Cobrindo automaticamente a sonorização do trio elétrico, que é prejudicada pela ressonância ambiental. E o trabalho fica perdido com o máximo que você possa fazer. Certo? Além do risco da possibilidade de queimar aparelho, tomar choque. Tudo isso é possível no trio elétrico chovendo. Tchau. Tchau. E para finalizar a rapidinha no Ping Pong, Bel nos fala de um sonho. Eu deito e sonho e acordo sonhando. Emoção marcante. Nascimento dos meus filhos foram coisas... O primeiro filho, porque eu assisti o segundo... O primeiro eu assisti até a metade, porque eu não suporto ver sangue e deu uma caroara pelo meio. Mas foi uma coisa assim emocionante. O segundo já foi mais calmo, porque eu já sabia como era. Então, é uma coisa que é indescritível. Um lugar para férias. Olha, eu adoro esse local onde nós estamos agora, né? Ele foi exatamente projetado para que nós pudéssemos passar nossas férias em paz, em harmonia, com os amigos, com a família, etc. Aqui, Vila do Atlântico, que é onde nós temos essa casa, é o local que nós passamos nas nossas férias com muito prazer. Como foi participar do Bastidores da Fama? Ótimos. Ótimos parceiros, ótimos companheiros. Eles se fazem invisíveis. Eles não incomodam. Eles não estão presentes. A câmera deles está sempre num lugar muito legal, certo? E eles são... São quase o sombra, né? E eles estão sempre por ali, com muita cautela, sem procurar lhe deixar constangido. E isso nos fez muito bem, porque eu acho que o baiano não gosta muito dessa atividade, dessa pressão, não. O baiano gosta de ficar mais à vontade. E eu acho que a grande virtude dessa equipe é deixar com que o artista se sinta à vontade. Tem o que falar mais ainda? Não. Então, pá, parabéns. Nota 10, vocês são maravilhosos. Por hoje é só. O chiclete com banana se despede e eu também. Mas na próxima quarta, às 10 e 15 da noite, temos um encontro marcado aqui na TV Gazeta. Uma boa noite e até lá. Uma boa noite e até lá. Uma boa noite e até lá.